Olá, olá. Aqui é a residência da Santinha. Rapaz, esses entregadores estão andando bem arrumados assim agora. Pode deixar comigo, rapaz. Espera aí, rapaz. Eu não sou entregador, não. E não? Deixa eu me apresentar. Sou Adamastor Custódio. Namorado virtual da Santinha. Muito prazer. Meu Deus, eu pensei que o rapaz era mais vivido. Tudo bem que parece um veinho, que ele não tem bunda, né? Santinha é tão jovem, não é mesmo? Você pensou que eu fosse um senhor. Por quê? Não orna, né? Com nome. Ele tem meio nome de rua, assim. Damastor. É isso, meu irmão. Adamastor é um nome de rua e vem do meu avô. Meu avô tem um nome de rua. Ah, entendi. Santinha é nossa avó, cara. É. Meu Deus. Pera, a Santinha já é avó? Já. Nossa, tem gente que começa muito cedo, né? Isso aí, tá? Mas não é por causa de uma diferençazinha de idade que vai atrapalhar nada. O que se passa na sua cabeça? O que está se passando com essa cabeça? Meu querido, eu entendo tanto de diferença ou não vai? Qualquer diferença, entendeu? É a mesma coisa, amigo. A gente vai dar um jeito de fazer você fisgar a sua amada. Tá bom, mas como? Como vocês vão fazer isso? Um jantar romântico, meu amigo. Nesse jantar romântico, você aproveita e pede ali em casamento. Tá bom. Então já sabe como é isso. Mas assim, Clayson, eu estou pensando aqui dos meus neurônios. Velho, eu acho que quando a avóinha ver se a damastou, ela vai... Cortar as pontinhas, ó. O quê, vó? Como ela? Eu não, que devia passar no salão para cortar as pontinhas do cabelo. Ah, sim. Quem é você? Muito prazer, sou damastor, Santinha. Sou eu. Nossa. Você tá muito conservado, viu? Olha, eu achei que a senhora era um pouquinho mais nova. Eu pensei que o senhor também fosse um pouquinho mais velho. Com amor, não tem tempo. O amor, o que importa é o amor e só. Verdade, muito obrigado. E continuando, estou muito encantado em conhecer a senhora pessoalmente. Vóinha, vóinha, esse negócio de idade não tem nada a ver. Não. Olha, agora mesmo, ele deve estar cantando. Tava cansado de me preocupar, agora eu quero só você. E é um rapaz amante à moda antiga, trouxe flores. Bem lembrado, bem lembrado. Dulce é metério, mas é flores. É verdade. Inclusive, essas flores são pra você, Santinha. Pra mim é. Fixa. Ele é romântico, ele é romântico, ele é romântico. Olhe no fundo dos meus olhos, Santinha. Você quer ser a minha noiva? Não, não, não. Não. Não, não vai só depois que beijar. Não seja por isso. Cleiçu, nós estamos sobrando aqui. Carre e unha, alma gêmea, bate em coração. Agora, Santinha. Ai meu Deus. Chegou o momento que eu mais esperava. Eita! Não tem! Agora sim, viu Cleiçu. Agora tá tudo sob controle, viu pai? Ai meu Deus. Como tá ficando lindo. Tá lindo. E quando a gente conseguir esse patrocínio aí que vai ficar bonito mesmo. É hoje que tá liberada a Black Friday das encalhadas. Hoje sai, papai. Ai gente, pelo amor de Deus, eu já estou eufórica. Eu já estou muito eufórica. Ai, não vejo a hora de ver o noivo de Vainha. Chegaram, chegaram, chegaram. Pegou, pegou. Esse é o Adamastô? É ele mesmo, amiga. Tá vendo aí? Tô pensando que era só eu e tu que arrumava um bonito. Eu não vi direito aí, homem. Tu arruma um homem bonito. Acabaste com Cleiçu, foi? Sim, rapaz. Ah, mano, na boa, mano. Essa festa aqui tá zica do rolê, mano. Tá massa. Parece até que vai ter pedido de casamento. E vai ter pedido de casamento. É isso mesmo. E é você, Centinho. Centinho, você pode... Por favor se sentar aqui, Centinho. Prende Cleiçu. Sente aqui, por favor. Prende Cleiçu. Prende Cleiçu. Essa festa incrível, essa comemoração, ela foi feita para nós. Santinha, agora que selamos o nosso amor com um beijo, você aceita se casar comigo, Santinha? Não! 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 Mas por que não, Santinha? É porque... Ele não beija bem. O quê? Ai, me desculpe mesmo, mas eu não tenho paciência para iniciantes. Mais uma desilusão amorosa na vida. Ô, ô, velho! Ô, ô, velho! Ô, velho! Sente aqui. Não tenha tanta pressa, sente aqui. Não! Aí eu perdo! Pronto! Já fez a minha parte, ó. Braguinha cedeu mais alguns meses. Agora é com você. Ah, nossa parte é muito fácil. É só você se cadastrar no site amor.com, mozão.com. Mozão.com? Mas eu pensava que vocês iam dar andamento ao meu relacionamento em Porto Porto. Mas vai ter, vai ter andamento sim, porque lá tem muita gente viva. Vai tirar do estacionamento isso aí. Assim você tá querendo azedar meu relacionamento. Não, azedar não. Vai cada vez mais reacender a chama do seu chifre online agora. Ô, minha gente, qual a parte que vocês não estão entendendo? Que não vamos ter patrocínio se não tiver casamento. E quem disse que não vai ter casamento aqui? Vai ter, Clécio. Vai ter sim. Esse patrocínio vai ser nosso hoje. Vai, Clécio. Vamos aqui. Mas, Clécio, vai no mijadão com mijadão, tá com pau! Pare! Hoje eu estou romântico. Cefa, você aceita se casar comigo? Ai, meu Deus. Eu só vou responder se você for mais romântico. Mais romântico? É. Ai! Zefa. Caraca, mano! Você quer se casar comigo, Zefa? Ai, é gene, foi cacete. E é claro que... E só casa com essa alma cebosa se ele arranjar um emprego de gente da santa. Ai, você sabe... Caraca! Eu vou te dar certo! Eu vou te dar certo! Eu vou te dar certo! Eu vou te dar certo!